Então você está em busca de um novo pet e pensou no pelado mexicano como uma opção? Um cachorro muito bem cotado, muito bem visto e associado sempre à espiritualidade na sua terra de origem. Um cachorro que tem um nome tão complicado que aqui a gente vai falar somente o nome secundário, que seria o pelado mexicano. Bom, esses são cães excelentes para as pessoas que procuram uma aparência física única. E se você quiser saber tudo a respeito do pelado mexicano, fique comigo nesse vídeo até o final. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvelli, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pés. Ter um pelado mexicano é como ter um companheiro de aventuras direto dos tempos antigos. Esses cachorros são tão únicos que eles são comparados com o ETs da terra antiga. Primeiro, o toque deles é suavemente quente, mas eles não têm pelos, o que é super diferente e interessante de se acariciar. Eles têm uma personalidade que é uma mistura de brincalhão e protetor. É tipo ter um irmão mais velho que vai te defender de tudo, mas também vai estar sempre pronto para uma festa. E a lealdade deles é algo que realmente chama atenção. Eles são bem ativos, então prepare-se para muitas aventuras e diversão. Mas quando chega a hora de relaxar, eles são ótimos companheiros também. E o visual? Ah, é bem diferente. Com essas orelhas grandes e olhos expressivos, é impossível não chamar a atenção. A origem do pelado mexicano é uma mistura de lenda e história antiga. Dizem que esses bichinhos são tão antigos que até mesmo os astecas gostavam de tê-los ao seu lado. Eles eram considerados pets de elite, como reis e rainhas dos cães. Acredita-se que até mesmo os antigos astecas achavam que esses cachorros tinham um papel espiritual. Os tcholos, como eram chamados na sua terra de origem, eram guias para a vida após a morte. Dizem que eles até ajudavam a curar doenças, como se os astecas usassem esse cachorro pintinho para aliviar as doces. Além disso, eles estavam por toda parte da cultura mexicana antiga. Eram como verdadeiras estrelas de Hollywood. Bom, depois da invasão de conquistadores espanhóis, essa raça quase chegou à extinção. Mas felizmente, alguns apaixonados por cachorros conseguiram manter a raça que se mantém acesa até hoje. O pelado mexicano é magrinho, ágil e cheio de charme. Ele é um cachorro sem pelos, mas não se engane, sua pele é suave como seda. Com as orelhas grandes e expressivas e olhos que brilham de vivacidade, é impossível não se apaixonar à primeira vista. Sua aparência única e elegante lembra até mesmo as antigas culturas astecas. Seu peso pode variar de 4 a 14 quilos e sua altura de 25 a 60 centímetros de cernelha. O pelado mexicano tem uma personalidade que é tipo uma mistura perfeita de diversão e lealdade. Imagina ter um amigo que é verdadeiro herói de quadrinhos, sempre pronto para as aventuras e cheio de coragem. Ele é super esperto e adora aprender turutos novos, como se fosse um aspirante a super cão. Além disso, é mega protetor da família, como se fosse um guarda-costas. Mas não pense que isso faz dele um cachorro apenas sério. Ele também é um brincalhão de carteirinha, sempre pronto para a próxima sessão de diversão. Ele adora correr, pular e explorar o mundo ao seu redor, como se cada dia fosse uma nova aventura emocionante. Ele é super fiel e carinhoso, sempre pronto para dar e receber amor. Ter um pelado mexicano é como ter um melhor amigo que vai estar sempre do seu lado, pronto para animar o seu dia com sua personalidade única e cheia de energia. Cuidar da higiene do seu pelado mexicano é fácil. Como ele não tem pelo, é importante manter a sua pele sempre limpa e hidratada. Um banhozinho ocasional com produtos suaves vai deixá-lo feliz e saudável. Não se esqueça de limpar suas orelhas grandes e fofas regularmente, tá? E como eles têm uma temperatura corporal mais alta, é bom manter eles fresquinhos nos dias quentes e bem agasalhados nos dias frios. É sempre bom levar o seu pelado mexicano ao veterinário regularmente. Fazer um check-up pelo menos uma vez por ano é imprescindível. Infelizmente, como qualquer outro cachorro, os tcholos, como são chamados, também podem ter os seus probleminhas. As cinco doenças mais comuns incluem dermatite por conta da pele sensível, problemas dentários, displasia coxa femoral, alergias e surdez. Um filhotinho de pelado mexicano é um furacão e uma fofura. Eles são pequenos e cheios de energia, que é impossível não se apaixonar à primeira vista. Prepare-se para muita bagunça e diversão, porque esses pequenos exploradores estão sempre prontos para descobrir o mundo ao seu redor. Com suas orelhinhas grandes e olhos curiosos, é difícil resistir aos encantos do filhotinho dessa raça. Mas não se engane, eles também podem ser teimosos como uma mula. É importante ensiná-los desde sempre com amor e paciência. Com muitos carinhos, brincadeiras e um pouquinho de treinamento, você vai ter um companheiro leal e cheio de amor para toda a vida. E aí, gostou do pelado mexicano? Você teria um cachorro dessa raça ou conhece algum cachorro dessa raça? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!